E... Nós fizemos um exercício que nos conecta com algo que é muito sagrado. É a infância, que ela é muito saborosa e muito dolorosa ao mesmo tempo. Porque a infância é dolorosa ao mesmo tempo e muito gostosa. Dizem que para crescer os osso é uma coisa que dói muito, não? Só que é uma alegoria, não? Mas é real. É dolorosa a infância, é taseia de incertidumbres, de frustrações, de porradas. Então sempre nos coloca em um lugar gostoso, aconjegante e ao mesmo tempo doloroso. Isso que é interessante. Tu tinhas o problema. De alguma maneira ter comunicado para nós como que foi importante para tu. Ainda que tu tivesse tido que usar uma palavra ou duas que podes passar sem isso. Isso teria sido muito bom. E a partir daí tu poderias vir para ser uma brincadeira com ele. Mas tu já tentou ser engraçado. E aí acho que tu se traiu. Porque tinhas um material muito melhor, que é um elemento que te traz duas das coisas mais interessantes da vida. Te remete. A tua infância e ao teu irmão. Então tem uma carga sentimental que se tu acabou com ela, tu deverias ter começado com ela. Porque a partir dela tudo ia ser bom. Lembrar a brincadeira que fizeste. Que a gente se relacionasse com Kiko. E depois ao saber. Quando que eu ri? Foi quando tu chupou a boca dele. O rostro dele. Mas mesmo assim tu ficou o tempo todo chupado. E foi rápido demais. Isso já é uma questão técnica. Me interessa mais. Dentro do exercício, um tiro mais. O que teria sido mais valioso. É que ter trazido essas perguntas com o objeto real do teu tempo. Não algo que tu se levantou. Ele é real. É ele mesmo. Então tu deverias ter vindo com esse sentimento. Com o teu coração. E pouco a pouco mostrar para a gente. Mas mostrar muito o carinho que tu tens com ele. E aos poucos. Dividir com nós. Uma coisa assim não se divide na entrada. Entero. Se vir. Se entrega. Se mostra aos poucos. E se tu faz isso. Quando tu fosse usar ele como elemento cênico. Ele teria uma carga. Teria vida. Teria muita vida. E nós estaríamos em um ponto. De relacionamento contigo muito melhor. Estaríamos internecido. Quem não teve um elemento que gostava muito. O boneco não teve. Mas uma vez eu perdi um estilingue. Meu Deus. Para mim aquilo foi uma tragédia medonha. Porque eu fui fazer ele na oliveira. Sem cortar. Eu já vi ele nascer. Só que as varas. Os galhos eram ainda. Muito fininhos. Mas eu já fui com minha corda de cera. E já forcei ele. Segurando e apertando. Para ter a curva que eu gostava dos estilingueiros. Só no ano seguinte. Que isso a gente dizia. O estilingue era da oliveira. Ou de laranjeira. Mas isso foi um público. Tu pegou ele. Chupou. Chupou. Chupou como se fosse uma manga. Por não dizer outra coisa. E acabou. Por não dizer uma bomba. A tal época. E acabou. Não. Qual é o nosso ponto de partida. Porque se nós chegamos. Já no alto. Ficamos em jogo. Se nós chegamos. No elemento. Que ele já na sua apresentação. Mostra a bunda. Custo. Peída. Já de entrada. Acabou. Ficaste os recursos. É melhor. Com um elemento. Com um relacionamento. Porque temos muitos caminhos possíveis. que não precisamos. A sala. É voltar ao sentido. É mais complicado. O sublime. O problema que tivemos. Alguém que não olhou para nós. É muito baixo. Ele não dividiu. Ele. Quando que o gostei. Quando ele. Quando estava funcionando. Ele levantou a cabeça. E dividiu isso. Com nós. Aí que chegou a gargalhada. É. É. Foi ousado. Surpreendeu lá. É. É. Aí o que eu digo. Eu digo. Não esqueça. A primeira lição. O palhaço só está aqui. Por causa do público. Lembra? Sempre público. Se eu olho aqui. Alguma coisa. Para dar vida. Criar a situação. E dividi-la. Sempre. Não podemos estar mais de. Cinco segundos sem ver o público. Cinco segundos sem olhar para o público. Para um palhaço. Uma eternidade. Porque se não. Fica tudo fechadinho. Perdemos o interesse. Salvo. Que o que tem aqui. Acontecendo. Seria uma loucura. Né? Se a gente está vendo aqui. Nunca visto. A gente se liga. Aí. É. Formação animada. Não é palhaço. Mas aquilo é interessante. Entendeste? Se tu conseguisse. Que ele andasse a três dedos. Não. Borra. A gente ficaria louco. Te machucou. Deberia ter doído muito mais. E ter ficado sempre temeroso. Que não volte a passar. E quando fuiste matando gente. Deberia ter dado vida a gente. Isso aqui. Deberia ter vida. Ter gritado. Doeu. Filho da puta. O clássico dos primeiros auxílios. Do pronto-socorro. Do pronto-socorro. Fazer a respiração. A maçanha cardíaca. Deberia ter sido nele. É. Só um pouco. Ele que foi. É. E depois quando a gente tivesse no caminhão. Ia ser mais engraçado. Claro. Depois que faz no caminhão. Faz também. Se quiser mais. Ai. Boca a boca. Aí. Não. Foi. Pum. Depois vai matar outro. Que era isso aqui? Era um cara. Agora é uma abelinha. De longe. O caminhão. É o gosto de mandar. Sabe? Tem que dar vida à situação. E sempre. Eu. Aproveitar o que está acontecendo fora. Porque eu não sei se foi só eu que ouvi. Depois que você jogou o morto lá. Acitou uns alarmes. Dois. Dois. Ai. Não sei. Eu imaginei você tirando o chapéu e colocando no caminhão. Vai andar. Vai andar. Vai andar. Vai desligar o ar para o caminhão. Trazer aquele bagulho bacana. É. Influenciar. Muitas coisas. Mas. O que mais interessante de tudo isso. É que o palhaço. Não esqueçam. Quando trabalham com elementos. Ele sempre passa pelo palhaço. Público. Não adenda. Não abandone nunca o público. Se abandona o público. O público não abandona. É que nem na vida mesmo. Se tu passa. Um minuto sem me olhar. Eu vou começar a olhar aqui. Começar. Eu vou buscar outro foco. Salvo que o foco. Tenha muita vida. Que não ocase. Um caminhão de brinquedo. Que eu já vi. Pelo menos sete. Oito. Uai. Boa a imagem. Primeira imagem. É legal. Temos. Sugestido. Eu acho que está o espírito. do Estado. Falta. Falta. Podíamos dizer. Inteligência cênica. Para que suas brincadeiras tenham pegado. Saber. Forçar. Saber. Compor. O negócio. Saber aproveitar. Eu acho que tu tens que puxar. Tua figura é uma figura muito interessante. Mas quando ela enlouquece. Muito mais. Né. E. E. Vai ser boa. A aparição dela. Vale. Númeral. Pincaiola. Mas aí tu tens que começar a entender mais o que que provoca o risco. Como ser. Como tu surpresas. Como crias uma boquinha surpresa. E aproveitar mais os elementos. Então. Por exemplo. Tu viu o cara. Aí tu vai para ele. É se possível ele. Fih. Agora é um beijo na boca. Agora é um beijo na boca. Vai ser tremendo. Vai ser. Quando todo mundo já viu que tu vai beijar na boca. Tu beijas a câmara. E aí todo mundo viu. Tu fizeste essa intenção. Mas como tu não deu intenção. Tu não nos levou a ele. Não nos surpreenderam. Então. Muita brincadeira. Tua. É gostosa. Mas não nos surpreende. Ou tem pegada. Então. Tem que desforçar mais. Ser mais radical. E mais brincar. Mais bem nos surpreendimentos. Então. Então. O batom. O batom. Olha. Eu já abri o batom. Eu abri o batom. Isso aqui. Uau. 100%. Total. Uau. Então fica até aqui. Uau. Vai ficando louca. Uau. Quando vai pintar. O sujeiro é uma mamada. Sabe. Antes de tu pintar. Tem um monte de brincadeira. Só que um puro falo. Tu mordeu. E aí. Eu falo. Tem problema. Não é isso. Se tu usar bastante. Ele remodeia de novo. Então. Então. Há muito jogo. Antes disso. Porque a figura. Na verdade. Está. Também. É. Sempre que partimos de uma situação real. É. O resto. Fica na cabeça. Ninguém vê. Ou vê. Mas não tem graça. Não tem pedaço. A saída foi boa. Por favor. Galera. Tu deverias ter ficado um pouquinho antes. Mais aqui. Para ver se a gente descobria o que que era. É. Um pouquinho mais. Tu se precipitou aí. Acho que. Não funcionou aquilo. E tu já foi se perdendo. Mas bom. Trabalhaste bem. Gostei do tema do peito de três. Depois quatro. É. Poderias ter jogado. Também de botar. Com os olhos. Pô. Olha a chicleta. Bom avião. trustworthy. Praça pra ver ela. Alには graças a todos. greyhática. Não. Maravilha. Maravilha. Smolante. Maravilha. Tchau, tchau.